Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft Sim galera, mais um vídeo de Minecraft chegando Eu acho que vocês estão reparando que aqui agora eu tô ficando com cada vez menos eco É porque eu comprei algumas placas acústicas pra colocar aqui no nosso estúdio Porém, tem um probleminha Eu comprei placa acústica numa quantidade menor do que deveria Então assim, não foi o suficiente pra cobrir todo o lugar, né? Igual eu queria pra ficar sem eco nenhum Mas, eu acho que já tá melhor do que antes, né? Eu tenho que comprar de novo, esperar chegar Enfim, vai ficar cada vez melhor Mas eu espero que vocês estejam gostando do resultado, tá bom? No último episódio, a gente encontrou o portal do End Sim, a gente encontrou o portal do End Só que eu ainda não ativei ele Não entrei nele porque eu queria entrar agora nesse episódio com vocês Porque esse episódio vai ser o episódio em que a gente vai tentar matar o Ender Dragon Eu já minerei um pouquinho mais aqui no nosso mundo, tá bom? Já minerei um pouco mais Inclusive eu fui naquela vila que a gente tinha encontrado uma vez E eu consegui uma coisa muito importante Que é um livrinho, quer ver? Ah não! Eu já, eu já, já encantei Eu já encantei o nosso arco com infinidade Eu, eu tinha até um arco aqui Que ele tava usado Cadê ele? Eita, sumiu o nosso arco usado Enfim, eu devo ter jogado fora Mas aí eu decidi fazer um novo pra eu não ficar com o arco usado, entendeu? Eu queria colocar também uma durabilidade nele aqui Uma chamas, alguma coisa assim Só que eu acho que vai ser muito difícil E aí precisaria de um outro episódio só pra colocar isso tudo, entendeu? Porque ia demorar demais Então eu coloquei pelo menos essa infinidade aqui no arco Pra gente poder matar o Ender Dragon mais facilmente Eu vi alguns vídeos da galera matando o Ender Dragon E vi que a maneira mais fácil é de matar com o arco, entendeu? Eu já tinha essa espada de diamante Já tinha essa picareta de diamante Tava tudo guardado aqui Pra quem assiste os episódios pra trás aí Eu guardei elas aqui pra gente usar só quando precisasse E eu acho que esse é o momento, entendeu? Já peguei bastante comida aqui com a gente Inclusive E enfim, nosso set de diamante já fica aqui A gente já tava com ele já tem um tempo Inclusive ele tá até meio desgastado Mas não tem problema, acho que dá E outra coisa muito importante que eu acabei de ter ideia É de pegar essa maçã Ah, inclusive tem até já algumas prontas E fazer algumas maçãs douradas, entendeu? Eu acho que cenoura dourada não vale a pena fazer Mas enfim Vou pegar aqui nossos ouros que tem aqui, entendeu? Pra gente fazer bastante maçã dourada Porque eu acho que vai ser muito importante pra essa nossa ida Lá no Ender Então vamos fazer aqui, ó Temos 12 maçãs douradas Eu acho que são o suficiente já, entendeu? Vou até guardar aqui nosso ouros Porque a gente pode precisar dele depois de novo Vamos pegar mais comida? Porque comida é sempre importante, né? Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Que a gente precisa A gente não precisa de tocha Mas vamos levar só por precaução Então Vamos levar também o escudo? Vamos fazer o escudo? Como é que faz o escudo aqui? Eu acho que vamos precisar de um ferro E madeira, não é? Porque eu acho que o escudo pode ser útil Pra gente se proteger Entendeu? Eu acho que é assim Não, não, calma Pode ser que seja assim Beleza, escudo Vou colocar o nosso escudo aqui Beleza Porque aí a gente pode se proteger do dragão E a gente não morre tão fácil, entendeu? Vou até comer aqui já E é o seguinte, galera Vou então Pra onde eu marquei o portal do Nether Inclusive eu fiz até uma torrezinha de pedra Pra eu, depois, quando eu estiver procurando Ser mais fácil de achar, entendeu? Quando eu chegar lá eu vou mostrar pra vocês Então vou pra lá e daqui a pouco eu volto com vocês Galera, encontrei Encontrei aqui o lugar onde é o nosso esconderijo Na verdade é onde é o nosso portal do Enden, né? Tem até uns bichos aqui Deixa eu desviar deles Olha só o que eu fiz Eu fiz uma torre, tá vendo? Pra gente poder entrar A gente só cai aqui, ó Ó, pum Caímos dentro do portal Agora a gente vai abrir o portal Vocês estão preparados? Ai meu Deus Eu tô com um pouco de medo Mas eu tô preparado Vamos lá Vamos colocar aqui Esses olhos aqui Beleza Será que já liga quando... Meu Deus Meu Deus O portal do Enden está aberto Olha que animação da hora Não importa pra onde a gente mexa Parece que tá, 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 tipo Travada a mira em algum... Meu Deus Eu tô bugando muito a minha mente com isso aqui, galera De verdade Olha isso Coisa bizarra, véi Eu nunca tinha entrado no Enden, galera Meu Deus do céu Eu tô muito emocionado Caraca Eu achei que a gente ia ter que fazer igual o portal do NED A gente ia ter que pegar aqui a pederneira e acender O isqueiro e acender Mas não tivemos Tá Pelo menos isso, né Vamos lá, galera Chegou a hora O momento mais esperado dessa série Que é de entrar no Enden E derrotar o Enden Então é o seguinte Deixa o like se você ainda não deixou Não significa que esse é o final da série Tá, então Eu ainda quero fazer uma pergunta pra vocês No final desse episódio Pra perguntar se vocês ainda querem outros episódios Então Já deixa o like Já deixa o like Que é assim que eu vou ver se vocês estão gostando dessa série de Minecraft Aí eu vou saber se eu finalizo ela depois de ter matado o Enden Ou se eu continuo Se bem que eu nem sei se eu vou conseguir derrotar ele dessa vez Mas vamos tentar Três Dois Um E Vamos lá Entre Carregando o terreno Meu Deus É o fim É o fim Tá Eu tô Tá, eu comecei aqui Eu acho que eu já tenho que ir pra lá Deixa eu pegar Ai meu Deus do céu Eu tenho que ir pra lá, galera Eu tenho que ir pra lá Senão eu não vou conseguir Eu esqueci de trazer bloco, cara Eu esqueci de trazer bloco Uma das coisas mais importantes que tem aqui Nesse Ender É o bloco E eu esqueci de trazer simplesmente Vamos vir aqui Vamos já colocar Esse caminhozinho aqui Pra pelo menos ficar em terra firme Beleza Será que ele já me ataca? Ele já me viu? Ele tem que me ver Como é que funciona isso aqui, gente? Pelo amor de Deus Deixa eu quebrar alguns blocos aqui Pelo menos esses blocos Eu consigo ter, entendeu? Tá, vamos lá Deixa eu pegar alguns blocos aqui Que eu acho que eu vou precisar Beleza Tô subindo Tá, eu sei que os Endermans Meu Deus Ele já tá aqui em cima Meu Deus Ele jogou alguma coisa Que tá soltando uma fumacinha Ai, galera O que que é isso? Meu Deus Calma Eu tô nervoso Ele já me viu, galera Ele já sabe onde eu tô Calma Tá Subi Eu não vou Posso olhar pro olho desses Endermans No vídeo que eu vi Eles tinham que derrubar Destruir esses negócios ali, ó Meu Deus Já foi um Tá, deixa eu ir no outro lá Se eu acertar vai ser muito bom Eu acho que eu não acertei Deixa eu aumentar a renderização, galera Porque aqui eu vou precisar de uma renderização mais alta Senão eu não vou conseguir ganhar Tá, eu tenho que acertar ali Antes dele vir me atacar Calma Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui? O que que ele tá fazendo? Eu consigo acertar nele Caraca, eu tô conseguindo acertar ele Eu tô conseguindo acertar ele, galera Olha isso Caraca É porque ele parou ali Será que eu consigo acertar Na espadinha? Nossa senhora Nossa senhora Calma Sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Meu Deus Será que eu consigo acertar ele aqui? Não Ele não tá acertando Tá, deixa eu acertar esse negócio Esse negócio deve tá curando ele Pelo que o cara falou no vídeo Vai, vai Meu Deus Tá, deixa eu tomar Eu tenho que tomar massa dourada Beleza, eu comi massa dourada Tá recuperando minha vida Tá recuperando minha vida Você É, seu Enderman Deixa eu acabar aqui Nossa, a maçã dourada é muito boa, galera A maçã dourada é extremamente útil Beleza, acertei Eita Sai, 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 sai Jogou uma bola Caraca Olha o tanto de Enderman atrás dele Caraca Tá, eu precisava tentar subir ali em cima Deixa eu tentar acertar ali, ó Aquele lá Será que eu consigo? Vai Eita Eita, ele jogou É, morri Calma, eu acho que se eu correr eu consigo recuperar meus itens Se eu correr eu consigo recuperar meus itens Galera, eu vou lá rapidão e vou tentar recuperar meus itens Já volto Beleza, galera Consegui recuperar meus itens Eu preciso me equipar rápido É, aqui Deixa eu equipar isso aqui tudo Isso aqui É, minha maçã dourada eu vou pôr aqui Isso aqui eu vou pôr aqui Tá, isso eu não preciso Isso eu preciso Isso eu preciso aqui Calma, galera Eu preciso ir rápido Senão ele tá chegando Meu Deus do céu É, é Beleza, beleza, beleza Eu acho que eu já tô protegido Eu só não Eu só não posso ficar naquela fumacinha roxa que ele joga, galera Aquilo tira a vida de mim Pelo que eu percebi Ah lá, ó Ele jogou em outra, tá vendo? Tá, eu vou tentar fazer o seguinte Deixa eu destruir aquele ali, ó Que aquele ali tá no meu alcance Vai, 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 vai Destrói, destrói, destrói Isso, foi Aquele ali agora Aquele ali Vai, 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 vai Eu nem sei se tem que destruir isso, galera Nossa, ele jogou outra fumacinha roxa Sai, 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 sai Tá, deixa eu Falta aquele, galera Falta aquele Mais alto Beleza, foi Tá, tem mais um ali, ó Deixa eu ver se eu destruo Deixa eu ver se eu destruo Mais um pouco pra baixo Ai, a fumacinha roxa, fumacinha roxa Pronto, saiu a fumacinha roxa Ah, aquele ali tá difícil de destruir, galera Deixa eu tentar mais pra cima Vai, vai Vai, 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 vai Nossa, mais pra cima Vai, 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 vai Acertei Acertei, beleza E ele tá descendo pelo que eu tô vendo Então, já que ele tá descendo Eu vou aproveitar pra usar blocos E subir em cima desse negócio aqui, ó Sobe, 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 sobe Vai, 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 vai Tem que ser rápido, galera Senão ele vai me acertar daqui Tá Cheguei aqui, cheguei aqui, cheguei aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Deixa eu comer uma frutinha Nem precisa, nem precisa Ele tá bem ali, galera, ó Se ele vier pra cá, eu Vou jogar Eu vou atirar, vou atirar Ele tá descendo, galera, olha só Ele tá descendo Eu posso aproveitar pra ir no outro ali, ó Tá, mas eu precisaria de blocos Então eu vou ter que descer E pegar os E pegar os blocos Deixa eu descer rápido Se ele me derrubar daqui Eu caio e eu vou perder muita vida Então eu não posso deixar Se ele jogar aquela fumacinha roxa Meu Deus, ele tá aqui Meu Deus, morri Meu Deus Eu tenho que voltar rápido, tenho que voltar rápido Beleza, galera, consegui recuperar mais coisas Olha só, e eu trouxe um balde de água dessa vez Porque agora se ele me jogar pro alto Ele pode me jogar que eu vou cair em cima da água Tá, eu tenho que continuar Tentando... Ali, ó, tem um lá em cima Que eu não sei se eu consigo... Calma, minha renderização tem que aumentar de novo Minha renderização, minha renderização Ai, vai Tá, ele tá ali E tem um bem ali que tá ajudando ele, ó Eu preciso destruir aquele que tá salvando ele lá, ó Tá curando ele lá em cima Vamos lá Acertei? Ainda não Meu Deus, calma Eu tenho que chegar um pouco mais perto, eu acho Ah, não, não vem não Não vem não, não vem não Bati, 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 bati Beleza, tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha lá, ó É aquele lá, ó É lá que tá ajudando ele, ó Eu vou aproveitar que ele caiu ali E vou tentar acertar Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Cura, 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 cura Eu não consegui usar, galera O balde Não consegui usar a tempo Tá, não tem problema Aquele ali, ó Tá sendo uma dificuldade muito grande pra mim Porque eu não consigo acertar ele Se eu conseguir acertar ele Eu acho que eu Eu já fico mais Mais próximo Meu Deus, ele jogou a fumaça Nossa senhora Come, 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 come Beleza Beleza Tô comendo massa dourada Qual o outro que tá ajudando ele, hein Nossa Galera, é muito difícil Ender Dragon Meu Deus Tá, calma Eu tenho que tentar derrubar esse estranhozinho aqui, ó Sai Eu não consigo atirar nessa bolinha Essa bolinha não é igual a do Do cara lá do Nether Que eu consigo atirar de volta pra ele Tá, vamos lá Agora acertei Acertei Nossa senhora Qual que é o outro que tá ajudando ele Ai, cai dentro Nossa Nossa Come, 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 come Eu não posso ficar gastando minhas maçãs douradas sempre assim Qual é o outro que tá ajudando ele Ali, ó Aquele ali que tá ajudando ele Qual o outro, qual o outro, qual o outro Nossa Mas Tá, eu vou esperar o seguinte, galera Vou esperar ele descer de novo E aí eu vou subir nesse aqui pra derrubar ele Cadê ele? Dragão Ele tá lá, ó Ele tá lá, ó Ele lá, ó Ele vai descer, ele vai descer Eu não posso subir agora, senão ele vai me derrubar, velho Tá, eu vou tentar subir Deixa eu só pegar uns blocos Onde que ele tá? Eu tenho que ficar de olho nele Eu preciso pegar uns blocos aqui Eu acho que ele vai começar a descer agora, galera Peguei uns blocos Peguei uns blocos Vamos subir, vamos subir, vamos subir Nossa Meu Deus Que burrice que eu fui Sai E beleza Ele tá descendo, galera Ele tá descendo, ele tá descendo É a nossa chance É a nossa chance Eu tô falando tudo embolado Mas não ligam porque eu tô nervoso Tá, subi 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 Pá Beleza, 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 beleza Vamos fazer o seguinte Vamos esperar ele vir Com certeza ele vai querer vir aqui, ó Atirei nele Atirei nele de novo Atirei nele de novo Haha Eu acho que eu consegui destruir todos, galera Sinceramente, eu tô achando que eu consegui destruir todos? Não tem mais nenhum ajudando ele Será que ali em cima tem algum? Se tiver, eu acho que eu destruí Mas eu acho que não tem mais nenhum ajudando ele, galera Então é o seguinte Eu vou ficar aqui Atrair a atenção dele pra cá E aí eu quero ver se ele vai conseguir matar Porque toda vez que ele vier, eu vou atirar nele Eu acho que eu vou ganhar agora, galera Eu acho que eu vou ganhar Vamos descer? Vamos descer que tá perigoso Deixa eu ver Eu tenho que ficar olhando se ele não tá vindo Tá, deixa eu colocar uma água aqui, ó Beleza Coloquei uma água aqui Ele tá descendo de novo Ah, ele tá descendo de novo Tá, deixa eu pegar essa água aqui Beleza Deixa eu descer Desci Aí lá, ó Aí lá, ó Ó Ó Eu vou chegar atrás dele Vou chegar atrás dele Atrás dele Hum 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 Agora eu vou sair Vou sair porque senão ele vai me dar um tranco na hora que ele sair Que eu não vou aumentar nada Deixa eu comer um negocinho aqui Aproveitar que ele tá quietinho Mas a gente não sabe pra ninguém Vem 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 Hum Nossa, ele tá acertando vários mobs E eu e os mobs tão ficando bolados com ele Vai Vem Vem Hum Vai, 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 vai um pouquinho Mais um pouquinho Hum Nossa senhora, meu mouse tá bugando, galera Olha isso, ele tá acertando Vai Eita Nossa senhora, quase que ele me acertou Tá Meu mouse tá Para, mouse Para Galera, olha meu mouse, o que ele tá fazendo Eu não tô conseguindo mirar Aí, ó Agora meu mouse parou de bugar Vem Ah, você tá descendo, né Tá descendo Tá descendo Então peraí que eu vou atrás de você E eu vou te dar um salavanca agora Peraí, vem cá Vem cá, eu vou te dar um salavanca Vem cá Vem cá Vem Devagarzinho, galera Devagarzinho a gente consegue Se a gente for muito rápido Eu já morri duas vezes Só que eu vou conseguir voltar Morra Ainda bem Vamos lá Eu não quero morrer de novo Porque voltar tem que ser muito rápido, galera Muito rápido O bom é que eu seguir praticamente uma linha reta Assim, ó Atrás da minha casa Então eu sei onde é Caraca, ele fica muito tempo parado Dava pra eu dar muitos Será que eu dou umas espadadas nele? Não, agora ele já deve tá acabando Que isso, ele tá Bugou Pera, então eu vou dar uma espadada nele Aproveita esse momento Ele tá parado Ele não sai Eita Caraca Vocês viram? Ah lá, ah lá Aceitei Não, aceitei não Ah lá, vou acertar Caraca, isso aqui é um tiro ao alvo, hein Esse negócio é difícil, hein Vai Acerta, acerta, acerta Ele tá descendo de novo Ele tá descendo de novo, galera Desceu Desceu É agora É agora Dá mais um safarão nele aqui, ó Nossa, eu não tô conseguindo acertar, galera Aí, 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 ó Tô conseguindo acertar Tô conseguindo acertar Vamos lá, vamos lá É assim que a gente vai ganhar, então Ele tá virando de lado Sai, 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 sai Eu tô ficando um pouco mais distante, galera Porque eu tô com medo dele me jogar longe Quando ele sair disso aí Caraca, ele tá tomando muito dano Sai, 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 sai Caraca Beleza, 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 beleza Tô com uma vantagem Ele já perdeu mais da metade da vida dele, galera Mais da metade da vida E eu vou dando umas flechadas nele aqui também Entendeu? Eita Bolinha que você jogou Então você quer brincar de bolinha agora De tirar o alvo Vamos ver quem atira melhor, então Olha lá, ó Nossa, a flechada tira muita vida, galera A flechada é boa A flechada tira vida pra caramba dele Olha lá Tô acertando muita flechada nele Ah, não O mouse não vai começar a bugar agora, não, né Beleza, beleza, beleza Eu acho que eu tô na vantagem, galera Eu acho que eu tô na vantagem O bom é que nenhum desses bichos Querem me atacar Porque eu tô evitando olhar pra eles Se eu olhasse pra eles Eles iam querer me atacar Isso não ia ser legal Aí eu vou aproveitar que ele tá descendo Que ele fica quase parado no lugar só Beleza Eita, deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Beleza É agora É agora Se eu matar o Ender Dragon aqui agora Eu vou ficar feliz demais E a chance é alta Vamos lá Vamos lá Nossa Senhora Tá, deixa eu virar pra trás dele Deixa eu virar pra trás dele Deixa eu virar pra trás Ai, ai, ai Sai, 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 sai Vem, 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 vem Aí, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vai, vai Vai Putz grilo Nossa Senhora Comi maçã dourada Galera, é um tiro É um tiro E ele já era Um tiro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Matei Matei Eu matei O Ender Dragon Caraca Eu não tô acreditando Olha isso Isso é XP Caraca, galera Eu matei o Ender Dragon Caraca Olha isso Eita Por que você vai atacando Dá licença Esse é o meu momento Você não vai atrapalhar o meu momento Sai Nossa, se você me matar Agora eu vou ficar muito bolado Nossa Senhora Eu ia ficar muito chateado Caraca, galera Olha o tanto de XP Que eu peguei Meu Deus Tá Eu não tô acreditando Caraca, galera Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Caraca, galera Ó, é o seguinte Esse é o momento Eu acabei de derrotar o Ender Dragon Ou seja, eu zerei o Minecraft Por primeira vez Na verdade, zerar eu tenho que cair aqui, né Galera, ó Seguinte Nós temos agora duas opções Uma Finalizar essa série por aqui E esse ser o último episódio da série Pra sempre E a outra opção é Se vocês deixarem muito like Mas Muito like Tipo assim Expandirem o botão de gostei Eu continuo a série Mesmo depois de ter zerado Sabe por quê? Porque eu sei que tem coisas Que dá pra explorar Outras ilhas Aqui dentro do End E eu vou atrás dessas ilhas E eu vou atrás E eu vou achar Cada coisa que tiver guardada Dentro dessa ilha Entendeu? Eu sei que tem equipamentos Encantados Eu sei que tem uma asa De mosquito Assim, ó Galera, enfim Deixa bastante like Se vocês quiserem que eu continue Com essa série Se não tiver bastante like Eu finalizo a série Porque eu acabei de zerar Então se eu acabei de zerar O Minecraft A série acabou Porém, se vocês deixarem Bastante like A série não vai acabar E aí Eu posto próximos episódios Agora Depois de ter zerado Fazendo várias coisas Que só dão pra fazer Depois que a gente zera O Minecraft Então Esse é o momento De vocês decidirem O que vocês querem fazer Tá bom? Então deixa bastante like Se inscreve no canal também Pra você não perder Nenhum vídeo que eu posto Aqui pra vocês Se eu for postar Mais episódios dessa série Pra você não perder Nenhum que eu for postar E outros vídeos também Que eu posto aqui no canal Que é muito legal Se você perder algum vídeo Entre no meu canal E faz uma maratona Brana e Mariana Eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Fechou? Então é isso galera Muito obrigado Eu vou zerar o Minecraft E é isso galera Ó, ó BUM Zerei o Minecraft Caraca Parece Que isso? Será que eu não vou conseguir Voltar no meu mapa mais? Enfim Eu vou ver como é que eu faço Pra voltar no mapa Aqui Deixa o like aí E se inscreve no canal Tá bom? Tamo junto galera Beijo Tchau Tchau